Olá, hoje nós vamos falar sobre um trabalho de prestar atenção no que o corpo nosso está dizendo para buscar a saúde ou às vezes até a cura ou melhora de doenças. Vamos saber sobre essa técnica ou esse trabalho feito, ouça seu corpo, né? É o do terapeuta, fisioterapeuta, osteopata, também trabalha aí com leitura biológica. Enfim, o Elson Mandugaia, obrigada por ter aceito o nosso convite, Elson, de estar aqui no RDTV. Conta pra gente um pouquinho o que é isso, você já trabalha com isso há muito tempo, né? Ouça o seu corpo, o que isso significa? Então, ouça seu corpo já era algo da minha profissão mesmo, devido à própria avaliação do ser humano, de tentar talvez já interpretar melhor os sintomas das pessoas, tentar entender de onde está surgindo aquele sintoma no corpo, qual o tecido do corpo que está influenciando aquela mecânica do organismo, né? E o Ouça Seu Corpo, então, eu vi que eu também fui levando para a minha vida, entendendo o que eu, o que o meu corpo dizia para mim fazer para buscar a saúde, né? Diante de tantas pessoas que chegavam no consultório, fui ganhando lições de vida também, que foram fazendo eu perceber que eu tinha que também fazer algumas coisas. Então, eu fui buscando também cursos e outras formações que fizeram entender que nós, além de sintomas, sinais, nós podemos interpretar também dentro de nós emoções, pensamentos, a linguagem corporal, a maneira que nós nos comunicamos, tanto internamente, verbalmente, mas também a comunicação mágica, que a gente chama, uma comunicação não verbal, né? E quando nós colocamos o foco no momento presente e estamos prestando atenção no que se passa aqui, é possível, sim, estar acompanhando, digamos, em tempo real aquilo que o meu corpo está dizendo e eu, então, responder melhor o ambiente, me comunicar melhor no momento presente, como eu falo, e como nós utilizamos essa linguagem na mindfulness, né? Que também é uma das formações, eu tento hoje fazer as meditações, tento ensinar meus pacientes a ficarem com eles mesmos, né? E desenvolverem saúde. Você pode dar, assim, algum exemplo que as pessoas possam compreender melhor? Como que uma emoção, uma dor, um trauma, pode influenciar fisicamente no seu corpo, trazer doenças ou problemas? Um exemplo comum, geralmente, são as dores crônicas, que nós vamos deixando de lado, vamos percebendo que, talvez, é normal sentir aquilo, né? E hoje, a minha especialidade em si é olhar para as dores crônicas e perceber que esses sinais e sintomas, eles, geralmente, estão relacionados a muitas coisas. E, basicamente, cada ser humano vai ter que fazer um caminho de ir testando aquilo que, na verdade, faz o seu corpo reagir para um bem maior. Então, é possível, sim, que se você ir percebendo que a alimentação de ontem não foi tão legal, se você perceber que, puxa, quando eu faço exercício a coisa melhora, quando eu pego as contas para pagar no final do mês, piora tudo, quando eu tento ficar o final de semana em família, o meu intestino solta, ou as coisas não funcionam tão bem no corpo. Então, é possível que em várias doenças e sintomas crônicos, isso se encaixa perfeitamente. Na verdade, não só os sintomas físicos, mas pensamentos repetitivos, os incômodos mentais que nós temos, sensações, sentimentos que surgem, sem eu interpretar de onde vem, sem eu saber de onde surge isso. Então, o ouça-seu-corpo, na verdade, ele é um caminho, é um convite para que a gente possa entender que o ser humano, além dos sintomas e sinais físicos, ele é preenchido de pensamentos, as suas crenças, ele é preenchido de sentimentos e emoções. Então, em várias questões a gente pode utilizar. A gente sabe, por exemplo, que recentemente o SUS, Ministério da Saúde, autorizou o tratamento pelo SUS das pessoas com algumas técnicas dessas, que são até consideradas alternativas. Muitos médicos que são mais tradicionalistas até criticam. Mas, assim, como tratar, como abordar, fazer esse trabalho de tratamento? Porque você falou de dor crônica. Eu tive uma situação semelhante. Eu estava com um problema sério no ombro, meses até ano, e eu tratava com medicação, melhorava, depois voltava, até que eu busquei um profissional dessa área da osteopatia, leitura biológica, e falei, olha, tem alguma coisa a ver assim, você está com um problema, parecia que estava contando para mim a minha vida, né? E aí, sim, eu fui no médico também, fiz o tratamento e o problema se curou. Como conciliar isso? Porque existem ainda muitas resistências, né? O que você me diz? Recentemente, como você falou, as medicinas complementares, que, assim chamada, elas vieram à tona devido ao grande número de evidências mesmo que nós percebemos nas pessoas. A ciência ainda, ela tenta entender até hoje o que é a doença, na verdade, e como surgem as coisas. Nem tudo está explicado ainda na ciência. Mas, diante de evidências, não há como ter outra opinião. Então, a evidência mostra que há um caminho ali. E o que eu venho percebendo com os cursos que eu venho fazendo e com as pessoas que eu venho abordando em consultório, é que algo em comum existe em todas as curas em si. Essa cura seria um despertar da pessoa para aquilo que na vida dela precisa ser modificado ou mudado. Então, pode ser que uma cura física, ela precise de um movimento físico novo, uma atividade física nova. Talvez a causa seja uma emoção. Então, ela precisa de uma experiência que crie dentro dela uma resposta emocional diferente. Ou seja, mudar o mindset, mudar a mentalidade nossa diante de alguma questão, tanto física, emocional, mental, existencial, vai fazer com que você realmente modifique hábitos, hábitos que criem em si um novo movimento de vida. Então, é visível que pessoas que mudam de cidade, mudam de emprego, que fazem as pazes com a esposa, com o marido, que converse com a família melhor, que organize o lado financeiro, que modifique a casa quando é necessário. Ou seja, cuidar da paz interna responde automaticamente ao nosso mundo hormonal. As emoções, elas influenciam, como a gente sabe, todo esse aparato hormonal e automaticamente a gente vai buscando uma melhora. O corpo vai se equilibrando. A osteopatia, ela é uma especialidade da fisioterapia? Isso. Ela começou nos Estados Unidos, e teve um caminho, uma trajetória para a Europa, e os europeus vieram trazer isso para o Brasil. E a osteopatia, ela mostra que o corpo, ele tem o princípio da autocura, ela ensina que aonde chega sangue bem no corpo, o corpo possui o potencial de cura melhor. Mas ele também mostra que o nosso corpo está ligado a uma estrutura que pode estar sendo viciosa, ou seja, esses hábitos viciosos nossos, eles podem influenciar no corpo, a nutrição influencia. Então, ela ajuda o terapeuta, ou o fisioterapeuta, na verdade, a olhar a amplitude que é a vida humana, os aspectos que influenciam isso. E as outras ferramentas que eu fui adquirindo, que foram também dando um suporte para que eu pudesse cuidar desses outros setores. Porque a osteopatia, ela é uma filosofia que aborda o corpo físico, a fisiologia e o metabolismo. Com técnicas manuais, nós manipulamos o corpo, fazendo um estímulo. Mas, não necessariamente, esse estímulo, ele realmente promove uma cura. Às vezes, a pessoa precisa realmente mexer em todos esses outros itens também. Você dá curso, inclusive, sobre oço, seu corpo, workshops, como é que é? Tem agora, até algum previsto, tem vaga ainda, para quem quiser? Como é que está esse workshop próximo? O workshop tem vaga, é uma proposta nova, onde a gente vai começar a conhecer essa fisiologia, com essa visão desses estudos, digamos, contemporâneos, que ainda não vão surgir para nós no dia a dia, mas eles existem, as evidências existem, e o workshop vem para mostrar isso, tentar fazer com que as pessoas se conheçam mesmo, conheçam as leis biológicas que nós vamos estar falando nesse workshop, as cinco leis que o Dr. Hammer percebeu que influenciam o nosso corpo. A gente vai conhecer também as constelações familiares e as três leis do amor, que, basicamente, é aquilo que mexe com o ser humano, o pertencimento dele na vida, nas pessoas, o Dário receber o equilíbrio interno de estar em constante fluxo, é a ordem das coisas, é a gente perceber que esses pequenos aspectos influenciam o que tem dentro de mim e fora de mim. Então, quando eu começo já a ter essa base, eu começo a aprender a ouvir mesmo o meu corpo, e, lógico, nós vamos treinar também bastante a atenção plena, a mindfulness, para que a gente possa utilizar e perceber o quanto, às vezes, eu estou meio deixando de lado um pouco essas coisas, e quando eu vejo, a peteca caiu, digamos assim, e a gente desequilibra. Esse workshop aqui em Cuiabá vai ser dias 2, 3 e 4? Dias 2, 3 e 4. Nós abrimos a agenda, ele tem também hoje já em Sorriso, nós estamos com a agenda para o dia 22 de novembro, em Primavera do Leste já, então, ela é uma proposta que realmente convida as próprias terapeutas, que eu tenho amizade, e a gente fazer realmente algo em prol de fazer as pessoas começarem a entender essa nova maneira, na verdade, que está surgindo, de interpretar, de se colocar realmente a serviço da saúde, dela mesma, colocar uma responsabilidade nesse sentido. O público-alvo, são profissionais da área de saúde? Os profissionais são muito bem-vindos, mas o que a gente propõe é que as pessoas mesmo saibam se conhecer, saibam ouvir o seu corpo. Para o público em geral mesmo, quem de repente se vê, ouve essa entrevista e fala assim, puxa vida, eu estou precisando disso. É, para o público em geral, porque para mim, para o meu entendimento, eu precisei saber um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de marketing, um pouquinho de direito, um pouquinho de mecânica do carro, então, por que não conhecer um pouquinho do corpo humano, por que não conhecer um pouquinho das emoções, um pouquinho talvez de como essa coisa funciona, para que eu não entre em desespero, talvez, quando eu tenho uma doença, que eu não saia correndo, sem saber que aquilo talvez seja normal. Lógico que existe a hora de ir para um médico, para um hospital, para um pronto-socorro, mas deixa eu ouvir meu corpo com essa sabedoria básica e perceber se eu preciso sair de casa tão rápido assim. Ou, peraí, deixa eu perceber e ver se isso não tem a ver com aquilo que eu comi, com aquilo que eu senti agora há pouco, com a minha preocupação de amanhã, e com exercícios de respiração, meditação, com vivências que nós vamos estar passando, a pessoa pode sair dessa e perceber que há algo a mais nos sintomas do seu corpo. Que bacana! Então, quem quiser participar desse workshop, como é que pode fazer, onde que pode se inscrever? Hoje a gente está com o WhatsApp, e o telefone da clínica, que é o WhatsApp 99208-4399, ou no telefone fixo 3365-3525. Quem quiser saber um pouquinho mais, tem o site fisio-gaia.com, ou no Instagram, tanto lá no arroba elson-gaia, ou no arroba fisio-gaia. Está ótimo. Então, espero que as pessoas, de repente, despertem e queiram participar. Eu acho que é um trabalho, eu conheço um pouco, já há algum tempo, e realmente a gente aprende. E eu acho que é uma forma da gente buscar uma saúde mais equilibrada. Muito obrigada por ter aceito, por ter trazido para a gente essa ideia. Eu que agradeço. É muito bom. É joia. Nós conversamos com o Elson Mandugai, é fisioterapeuta, osteopata, também instrutor de mindfulness, e falando um pouco sobre o workshop, e essa técnica que ele utiliza aí, ouça o seu corpo. Então, se você quiser participar desse workshop, que está próximo, em Cuiabá, dias 2, 13 e 4 de agosto, vou passar aqui de novo os telefones para mais informações. É o 659-99208-4399, está aqui embaixo, porque eu me confundi com esse monte de nove, mas está aqui na letrinha. E 3365-3525, o site dele, fisiogaia.com, é só buscar essas informações. Peço a você também que compartilhe essa entrevista nos seus grupos, a gente está disponível no YouTube, também nos sites RDTV e RD News. Obrigada pela sua audiência, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho